E aí rapês, Chope Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso, fazendo... Acabou de abrir as lojas. Ela quer olhar ali na câmera. Não aparece você aí. Ah, aqui ó. Ah, nós lá na câmera. Vocês conheceram um pouquinho do shopping? Peraí, peraí, deixa eu ver meu sonho de consumo ali. Meu sonho de consumo. Vem ver aqui. Aproveitar. Olha isso, velho. A única coisa que estraga... Não é que estraga, né, cara? Podia ter consertado essa parte da estética do escapamento do Corolla Cross. Esse escapamentão aparente lá embaixo, eles começaram a pintar de preto. Mas... Mas é chique demais esse carro, velho. Eu vou ter um desse, se Deus quiser. Então, continuando o nosso tour aqui... Hoje é a inauguração do salão ali... Olha o Creta também. Tem um Creta aqui, ó. A gente pode dar uma olhada. Não é o N-Line, mas é o Creta. Show de bola também o carrinho. Olha, tá aberto aqui dentro, dá pra nós ver, ó. Top, né? Tá tudo fechado ainda, galera. Aqui hoje é domingo, abre só as duas horas, entendeu? Só que a gente vai ir mais cedo, porque ela tem que arrumar a bancada dela ali no salão. Então, você aqui de Cuiabá, quiser fazer o cabelo, quiser... Receber um tratamento da beleza nos seus cabelos, vem aqui. Fale com o Neidinha Cabeleireiras. Polo wear. Eu não gosto de tênis vermelho, não, tá? Olha lá o salão, menina cabeleireiras. É ali, ó, do lado da loja avenida. Entendeu? Eu só vou deixar ela ali. Quer sentar ali? Vou. Tem que ir lá pegar grampo pra mim, tá? Não, abre só duas horas. Vai lá, vai na pé. Quer sentar? Faleu. Tá, eu vou deixar aqui a bolsa. Tá? Tá. Deixei ela lá, bora. É isso aí, pessoal. Shopping aqui, ó. Tá tudo fechado ainda. Tem a parte de baixo ali. É assim que abrir. Eu faço um vídeo novo aí. Bele? Só é isso. Shopping Pantanal. Cuiabá, Mato Grosso. Valeu, galera. Tchau, tchau.